Eu tava com o Coringa e meu bonde de vilão Entramos naquela agência pra fazer uma missão A missão de 10 minutos até o Coringa regolou e parou Olhou pro lado, viu que o charada entrou Ô tá em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai logo te rastrear Ô tá em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai logo te rastrear No assalto a esta agência bancária, os criminosos roubaram cerca de 100 mil reais Armados com fuzis e metralhadoras, quando saíam, foram surpreendidos pela polícia Eles reagiram A perseguição era feita em carros e motos Vários policiais foram baleados Uma parte do grupo conseguiu despistar a polícia, cara E o Coringa ele olhou, viu que o charada entrou Explodiu os carros fortes e os heróis não aguentou Parou e tentou correr Mas no toque do fússil não tem como tu se esconder Ô tá em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai logo te rastrear Caralho Ô tá em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai logo te rastrear Ô tá em choque, nós vai te pegar Eu tava com o Coringa e meu bonde de vilão Entramos naquela agência pra fazer uma missão A missão de dez minutos até o Coringa Carregou, preparou Era feita em carros e motos Vários policiais foram baleados Uma parte do grupo conseguiu despistar a polícia, cara Caralho E o Coringa ele olhou, viu que o charada entrou Explodiu os carros fortes e os heróis não aguentou Parou e tentou correr Mas no toque do fússil não tem como tu se esconder Ô tá em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai logo te rastrear Caralho Ô tá em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai logo te rastrear Ô tá em choque, nós vai te pegar 24 horas Dos minutos Tô em choque, nós vai te pegar Minha tropa de elite vai Minha-Files 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 Tchau, tchau.